Eu estou em casa, e olha o que eu perdi no centro do condomínio, um geraké. Fala meu mano, Sena Suavidade, Tio Rivali aqui. Hoje a análise vai ser de um anime com o protagonista mais estranho dessa temporada. Pra você ter uma ideia, o maluco não sabe nem comer. Bueno. Além disso, ele é simplesmente imorrível, e não tem emoção alguma. Ele só deixa a vida ser levada. Mas vou dar um desconto porque ele foi jogado no mundão pra se virar sozinho. Eu tô falando de fumentos na nata aí. Vamos ver o episódio 1 e só o começo do episódio 2, porque eu fiquei com preguiça de terminar. Mas não me julgue, eu tô ligado que a pia da sua casa tá cheia de louça porque você não lavou. Então estamos kits. E já deixa o like e bora pro vídeo. O anime começa mostrando uma esfera que parece uma pérola. Se mais na frente aparecer uma ostra, você já tá ligado onde surgiu essa esfera. E ela não é uma esfera qualquer. Ela é capaz de se transformar. Ela foi jogada nesse lugar pra ser observada. E quando ela encosta na pedra, ela se transforma na pedra. Passa algum tempo e surge um lobo com a perna toda lascada. Ele cai no chão, e embaixo dele tá a nossa querida pedra. E voilá. Ela se transforma no lobo, que por sinal abateu as botas. E morreu. Agora a pérola tem consciência. Apesar de não estar entendendo nem nada. Reproduziu até o fermento, mas logo depois foi curado. Já vimos então que o bicho é diferenciado. Quando chega a noite aparece um maluco e chama o lobo de João. Quem que é doido de criar um lobo? Mais doido que isso são as pessoas que tem pincha. E esse também não é um lobo qualquer. Olha esses dentes pra fora da boca. Me diz aí onde você já viu um lobo assim. Pra ficar mais doideira ainda só falta o lobo falar. Eles entram na casa e olham a cara de mal desse lobo. Eu é que não ficaria de costas pra ele. Quando o cara tá preparando o rango, vou um pedaço de braço no nariz do lobo. E olha a reação dele. Isso aqui tá fazendo mais drama do que a atriz de novela. Parece que tá morrendo. Na hora da comida, o lobo nem sabe o que fazer. Abre a boquinha. Muito ruim, tá ligado? No outro dia, o cara fala que os outros foram embora já faz 5 anos. Ih, rapaz, tô achando que eles não voltam mais, hein? Olha esse fim de mundo também que o cara vive. Ele fala que o pessoal foi em busca de um lugar melhor pra viver. Ele também queria ir, mas o verdadeiro lobo não deixou. E por isso ele ficou pra trás. Ficou ele e algumas pessoas mais velhas que já bateram as botas. E é sacanagem, deixaram um asilo pro cara tomar conta sozinho. Ele e o lobo, na verdade, né? Só tem os dois agora. O cara vê essas paradas balançando e sai correndo no doze, achando que chegou alguém ali. Mas quando ele abre a porta, surpresa. Tem ninguém, era só um peixe. No rango do outro dia, o lobo fica com frescurinha pra comer. Mas depois ele resolve comer de uma forma totalmente anormal, como se fosse a última refeição dele. E o cara fica surpreso ao ver o lobo comer. Que incrível, ele consegue comer. O maluco fala que quer sair daquele lugar e conhecer o mundo. Então ele arruma as coisas e mete o pé. Sai um nará pra neve e que vem o paraíso. Eles já estão andando vários dias, até que acontece isso. Meu amigo, se banhar na água fria do chuveiro já é uma tortura? Imagina cair na água onde tá só a neve ao redor. Mas o lado bom é que ele toma banho. Porque num lugar desse, certeza que ele só toma banho uma vez por mês. Mas se fosse só isso, tava suave. O problema é que o cara machucou a perna, mano. Tô achando que de pirona não resolve isso. E você já sabe o destino que aquele lobo teve quando machucou a perna. Ah, viscredo. Mas alguns dias se passam e eles continuam andando. O cara vê uma pedra falando pra ele não seguir em frente. Aí ele percebe que foi ali que aconteceu toda a bagaceira. As carruagens todas destruídas e ele vê os túmulos das pessoas que passaram por ali. Cê é louco cachoeira. Agora tá explicado por que o pessoal não voltou. Aí ele começa a chorar e vê que não vai conseguir chegar nas montanhas. O tal do paraíso que ele tanto sonha. E o lobo ali só de olho na situação. E depois do cara andar isso tudo, ele decide voltar pra casa dele. Chegando lá, ele fica chorando igual um fracassado. Mas o cara tá na pior. Parece que o ferimento dele foi pior do que bater o dedinho do pé na quina da mesa. Repara no jeito que o lobo olha pra ele. Sei não, hein. Tô achando esse lobo muito suspeito. Muito. Mais tarde ele cai no chão e parece que vai morrer ali mesmo. Ele se levanta e senta na cadeira. Aí ele fala pro João se lembrar dele pra sempre. Mano, é sério isso? O cara aparece no episódio 1 e já vai morrer? E eu achando que ele seria uma dupla inseparável desse anime. Fechou os olhos, inclinou pra trás e virou a cabeça. Pronto, já era meu parceiro. Acabou minha expectativa. Manolo foi dessa pra melhor. Ou pior, né? É, lobão. Você ficou sozinho agora. O cara cai e o lobo tenta puxar ele. E mais um doideira acontece. O lobo começa a se transformar no dono dele. What the fuck? É falado que pra acontecer essa transformação é preciso ter um estímulo. E a esfera sinistrosa que agora é humano foi atrás de mais estímulo. Ele ou ela, sei lá como eu chamo isso, foi andando e conseguiu passar do lugar que ele tinha voltado antes. Mas ele era mó burrão e não sabia se cuidar e nem se manter nutrido. Com isso ele me riu. E como se não bastasse morrer uma vez, ele morre mais uma, duas, três, quatro, cinco vezes. O maluco morria e regenerava. Vai brincando. E até que enfim ele encontrou as montanhas de que tanto ouvia falar. Mas aí brota um urso bolado que parece um corozão gigante. Que urso esquisito. É cheio de coisa enfiada nele e ainda sai sangue pelos olhos. Que coisa bizarra. Aí ele morre mais uma vez. O cara não tem descanso. Deixa em paz. Mas lá pro meio do episódio ele volta à vida, conhece uma garotinha e eles começam a andar juntos. Passando por situações cabulosas. Mas, né, eu vou ficando por aqui. Se você quiser saber o que acontece, melhor ir lá assistir. E não se esqueça de beber água. Até a próxima e fui. E não se esqueça de beber.